E eu vou levar a minha filha para o meu quarto, permessa. O que está se passando? Eu permiti que ela trouxesse a filha com ela. Depois de ter levado a menina daquela maneira, eu não o creio. A menina não se acostuma com outro leite que não seja da mãe. Mas a Juliana não tem mais leite, já secou tudo. Não tinha. O leite voltou quando ela pegou a filha nos braços. Virgem Santa. Virgem Santa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL